Podia levar só esse rango sócio. Aí é churrasco, né? Ah, era um churrasquinho, né? Tinha que ter um churrasco na ilha. Se tivesse um churrasco, eu ficava até... Podia até encharcar. E a ilha que eu tava lá dentro da água com churrasco. Eu sou lá de Florianópolis, né? Sou da praia. Eu gosto muito de peixe, camarão. Eu gosto muito do fruto do mar, cara. Camarão, eu gosto muito. Eu passava só comendo camarão. Ah, rapaz. Assim, eu sempre fui muito chato pra comer, né? Todo mundo brinca comigo. Eu como a mesma coisa sempre. Então, pô, eu tenho que falar. Pra mim tá bom. Eu não sou fã do feijão. Não gosto de feijão. Então pra mim, se tiver numa ilha, se tiver arroz e frango, pra mim já tá ótimo. Porque eu só como isso aí, sabe? Caramba. A nutricionista me mata, minha México. Eu sou louco por lanche, cara. Tá louco. Um lanche e uma pizza de quarta-feira pra assistir o Brasileirão não tem preço, cara. Não tem preço. Porque uma ilha deserta eu ia tá, né? Cara, eu tenho dificuldade essas coisas porque, cara, acho que é meu signo de gêmeos, cara. Minha esposa que implica muito comigo porque assim, ah, tu não gostava disso? Ah, eu gostava aquele dia. Hoje eu não gosto mais. Hoje eu não quero. Acho que pizza é o carro-chefe. Porra, eu gosto muito de frango parmegiana. Estrogonofe também, hein? Eu gosto. Mas o da minha mãe é o melhor. Acho que é uma picanha, assim. Uma carne, né? Acho que é uma carne. Um macarrãozinho, se puder. Mas a carne e o macarrão é uma carne, acho. Então eu ia comer carne pra poder lembrar do churraso, que teoricamente ia ter as resenhas, então já não ia tá tão deserto assim. Amém, tchau, tá?